Porque daqueles policiais, ontem também conversei com um policial na porta do colégio que se posicionou de uma maneira totalmente contrária a essa violência toda. Um policial militar, uma pessoa simples, morador da Machado Fluminense. Então o que a gente se apega é pra promover essas pessoas. É pra dizer, olha só, tem aqueles policiais que mataram o filho da Lucene, o filho da Bete, o filho de tantas outras amigas que nós temos hoje, mas também tem aquele policial dentro das polícias que opera pra construir uma outra realidade. Então, assim, desde todos os locais existe gente e a gente luta pra isso. Obrigado.